E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos ao Universo e Dream Hunters Antes de mais nada, quero agradecer aos meus inscritos, ao pessoal que comentem e compartilhem Deixem aquele joia, muito obrigado ao pessoal que está conhecendo agora o canal Seja muito bem vindo, ao pessoal que já está comigo aí, muito obrigado né, muito tempo Então vamos lá Antes de mais nada, a continuidade aqui é o Uncharted Acabei de perder um troféu aqui na gravação, mas é um troféu que olha, é só entrar lá e pegar Vou mostrar para vocês, que é esse troféu aqui É... Sigo Líder, tem vários amigos ali e tal E... acabei pegando ele bem aqui, então vou mostrar para vocês onde é Porque aqui eu não deixo passar nada, né, mesmo que eu perca a gravação Eu sempre coloco aqui e dou uma... né, uma explicação O que aconteceu, como é que perde, o que deve fazer, então... Estou entrando aí no jogo aqui, ó... Estou entrando aí no jogo aqui, ó Lembra que eu parei aqui? No último vídeo? Matei todo mundo Nem matei, né, eu saí do jogo e... Checkpoint O que a gente vai fazer? Vou pegar aquele troféu lá que apareceu do nada Bônus Recompensas Seleção de arma Aqui, agora a gente vai com o qual Vamos com a macro Beleza Se você voltar Ó Olha a macro lá Isso é depois de terminar o jogo A gente tem que fazer um troféu com ela Depois com uma desert Tá? Bônus Estatística Aqui Aqui Já é aquele troféu Que apareceu Aí você vai entrar aqui Seleciona qualquer coisa aí Pronto O troféu aparece Tá? E estatísticas Então é bem Xarope, né? Só se você chegou aqui nessa tela O troféu aparece Minha estatística E aqui, ó Eu já tô com a arma Que eu quero Tá? Então eu tô mostrando Então vamos sair Não, por aqui não Menu principal Capítulos Aqui tem Já tem de cara, né? Mas não sei se dá pra colocar ela aqui Mas tem pouco inimigo, né? Vamos dar um pouquinho Aqui tem muito inimigo Eu não olhei quanto falta Nem vou olhar Acho que é 30 Ah, estranho Tendo me matar Um mapa num avião Pegando fogo A Helena desaparecida Talvez morta Ah, que maravilha Ó, ó Tinha que fazer Que ele se queima lá Eu também não sei se ela deixa munição Vou ver agora Se ela não deixar munição Vou dar um Restart no checkpoint Também não sei Eu acho que ela não deve deixar munição Vou descobrir agora Você pode fazer Muito mais rápido Selecionando as armas lá Depois você virar o zoom Aqui, ó Opa Tô perto Peraí Se eu passar ali Eu vi os caras lá Então Bônus Seleção de armas Vamos ligar ela Tá na mão Agora meter bala Vá, vem eles Vá, vem eles Acabou? Vamos reiniciando o checkpoint Tô com 40 já Aqui vai vir mais inimigo ainda E o checkpoint sempre manda a gente pra frente Não tem como Vai vir mais inimigo ali ainda Fazendo tudo Se você tiver pouca Matados poucos inimigos com essa arma específica Já vai selecionando aí Já matei uns ali Volta Matamos aqui agora De novo Por aí vai Vai pagar por isso Estou vendo ele Ah, cara Acabou Só reiniciar o checkpoint Só reiniciar o checkpoint Vou faltar inimigo pra caramba Aqui Aqui Ele está aqui Passa Vamos nós Droga Chega um perto da um CD. Acabou de novo. Ele está ali! Ali está ele! Aí! Mais um troféu. O que ele vai fazer agora de novo? Bônus. Recompensa. Seleção de armas. Está faltando agora. Desert. Ela só tem sete tiros. Sete, sete na cabeça. Seleção de armas para matar! Bem no meio dos olhos, Bulê. Não! Não! Ai, não. Beleza. Não tem como pegar a munição dela. Pelo menos aqui não. Estou fazendo outros troféus aqui também. O troféu dá para pegar na surdina. Esse cara queria pegar. Ele está ali! Pegamos ele! Ah, não! Voltou! Tá bom! Ali! Agora estava lá! Explodam eles! Não sei se ele vai voltar. 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 Quem está aqui em bônus, então, faz isso direto. Não sei se ele vai voltar. Caraca! Que jeito vai demorar para me acertar. O que é para acertar? Não estou acertando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que já encerramos todos os troféus de armamento, agora vai um troféu específico que é passar fase e tudo mais, eu peguei um troféu lá na... um troféu que apareceu aqui, então já encerramos aqui todos os troféus, eu acho que de armamento não tem mais nenhum, depois vou conferir, eu acho que não. E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, gostou? Comente, compartilhe, deixe aquele joinha que eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí, um abraço. Fui.